Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é uma dica bem legal, que é uma dica para você que quer entrar nos grupos sem ser convidado e não sabe como. Mas tem como, né? Tem um aplicativo bem bacana aí que você consegue acessar vários grupos. E por que entrar em grupos sem ser convidado? Então, vamos lá, eu vou te explicar. Por que é bacana essa situação? Porque se você quer divulgar teu canal do YouTube, ou se você quer divulgar teus produtos, você trabalha, por exemplo, com saúde e beleza, vou dar um exemplo, né? Ou trabalha com marketing. Então você vai procurar nesse aplicativo só grupos de marketing, ou grupos de saúde, ou grupos onde você pode publicar seus vídeos do YouTube para divulgar para essas pessoas encontrar. E aí o que acontece? Nesse aplicativo, ali você vai encontrar vários grupos segmentados e você vai só simplesmente clicar e entrar no grupo e já vai estar participando. Até mesmo se depois você quiser estar divulgando seus produtos lá dentro, ou capturando contatos, seus leads desse exatamente grupo que você já entrou, então fica tudo muito mais fácil você segmentar. Você cria ali, se você trabalha, por exemplo, com saúde, então você vai entrar no aplicativo, vai procurar grupos somente de saúde e vai entrar em vários grupos para divulgar seu produto para todos eles, beleza? Bom, não vou nem gravar a tela no meu celular, para mim poder mostrar aqui para vocês qual que é o aplicativo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, é esse aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Não, acho que não. Vai ficar ruim a tela ali, eu vou botar aqui para gravar, então. Eu vou gravar aqui no celular, para mim poder mostrar para vocês qual que é o aplicativo, e um pouco de como ele é por dentro dele. Mas vale a pena, é bem bacana. Vamos lá, então. Então, eu já estou gravando aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, esse aplicativo aqui, ó. WZAP Grupos. Vou clicar nele aqui, então, para mostrar como ele é por dentro. Então, esse é o aplicativo que você encontra facinho aí no Play Store. Então, aqui, ó, abri ele. Então, tem aqui, ó. Ver imagens. Você pode ver imagens, bater papo, entrar em grupos, tá? Eu vou focar só nessa opção de entrar em grupos, né? Você pode também, depois, divulgar o seu grupo também, né? Tá? Mas eu vou só focar nessa opção de entrar em grupos. Depois, claro, você pode baixar esse aplicativo. Vou deixar o nome dele na descrição do vídeo, tá? Bem fácil, só vai lá, vai no Play Store e baixa. E depois que você baixou, né? Você vai poder mexer aí e conhecer muito mais sobre as funcionalidades dele. Mas olha só, entrou aqui, entrar em grupos, já aparece aqui, ó, amizade, bate-papo, zoeira e diversão, namoro e paquera, música e vídeos. Então, assim, tem vários aqui, tudo por segmento, ó. Séries de filmes, vagas de emprego, eventos, esporte. Então, lá, por exemplo, aqui, ó. Você quer entrar aqui em grupos de tecnologia. Vou te dar um exemplo. Aqui tem vários grupos onde você pode pesquisar esses grupos. Depois que você pesquisou esses grupos aqui, você vai encontrar aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, esse primeiro mesmo. Então, vai abrir aqui uma propaganda, claro. E aqui embaixo tem uma descrição breve, uma breve descrição do grupo. Se você achar que realmente é esse grupo que você quer entrar, simplesmente vai clicar em entrar em grupo. E ele já vai direcionar você para este grupo. Beleza? Vamos ver o outro aqui. Aqui, se você quiser entrar em jogos, por exemplo. Então, você quer entrar em grupos de jogos. Então, você vai procurar aqui os grupos que você quer entrar. E simplesmente clica em entrar em grupos. Bom, isso funciona para qualquer desses segmentos aqui. Então, aqui, por exemplo, tem a divulgação. Você quer... Aqui você acha divulgação, grupos de divulgação. Você pode encontrar o grupo que você precisa aqui. Ó, divulgue seu grupo aqui, por exemplo. Então, clicou aqui, já vai abrir aqui. Tem a prévia. E clica em entrar no grupo. Muito beleza. Muito legal, né, pessoal? Então, é isso, né? Então, a dicasinha aí, dicasinha bem bacana, dica aí de sexta-feira, dica vídeo curto também, de um videozinho bacana. Para você que quer entrar em grupos sem ser convidado, esse é um aplicativo bem bacana. E vai te ajudar aí para você entrar em vários grupos e divulgar o teu serviço ou o teu trabalho de forma gratuita e boa. Beleza? Grande abraço a você que assistiu até agora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.